Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nina Brites. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma receita que tem um ingrediente secreto. Eu vou fazer essa receita para o meu marido, para ele tentar descobrir qual é esse ingrediente secreto. E a receita que eu escolhi é a receita de um cupcake com caramelo salgado e o ingrediente secreto. Então, fica aí que vocês já vão descobrir qual é. Então pessoal, eu vou começar a fazer agora a receitinha com tal do ingrediente secreto. E eu vou contar para vocês qual é, tá? Só meu marido que não pode saber até a hora. Eu vou fazer um cupcake de caramelo salgado com bacon. Bacon. Isso. Exatamente. Com bacon. Bacon caramelizado. Eu não sei vocês, mas eu assisto muito o programa de confeitaria que tem na Netflix. E eu fico louca com os sabores que eles fazem, assim, que eu acho assim, não combina nada com nada. Mas no final eles vão lá, gostam, falam que tá incrível, maravilhoso. E eu fico, tipo, aguando, pensando, gente, deve ser muito bom mesmo. E aí, eu tive a ideia de fazer um cupcake de caramelo salgado, que eu já vi eles fazendo, com bacon caramelizado. Eu misturei as coisas, tá bom, gente? Eu vou pegar a receita avulsa, assim, quer dizer, eu já peguei, já tá guardadinha aqui a receita avulsa. Peguei uma receita de massa, uma receita de caramelo salgado e separado uma receita do bacon caramelizado, tá? E vou fazer essa mistura doida aí e vamos vendo o que vai dar. Eu espero que fique gostoso, né? Eu vou até colocar bacon só em dois, só em dois cupcakes, porque... Só realmente pra ele provar e ver se ele descobre o ingrediente secreto, né? No meio do doce e tal. Porque se ficar ruim, eu não vou ter estragado os outros cupcakes. Mas é isso aí, vambora. Vambora iniciar essa receita. Eu vou começar agora caramelizando o bacon, tá? Eu queria mesmo, era fazer tipo uma farofinha, sabe, de bacon. Vou caramelizar, vou colocar na airfryer. É, vou caramelizar e vou colocar na airfryer. Pra ele ficar bem crocante, depois vou quebrar ele todo. Ah, vamos lá, vamos lá, vocês vão ver. Então, pessoal, eu vou usar, eu peguei esse bacon aqui. Só que eu não vou usar isso tudo, não. Eu vou tirar uma tirinha bem fininha, sabe? Pra eu poder fazer. Porque eu queria mesmo comprar aqueles, é... Aqueles que já vêm fininho. Mas, enfim, é o que tem aqui em casa. Que eu tô aproveitando que hoje meu marido vai chegar bem mais tarde em casa pra fazer sem... Sem ele ver. Porque normalmente ele vem em casa almoçar e tal. E hoje ele não vai vir. Então, é a ocasião perfeita pra fazer essa receita. Então, eu vou tentar cortar assim o mais fino que eu puder. Pra eu conseguir caramelizar ele direitinho e ficar crocante. Olha, pessoal. Tá bem fininha, né? Eu queria a mais fina. Mas, enfim. Vou ver se eu corto só mais uma dessa aqui. E... Então, pessoal, consegui fazer duas bem fininhas. Olha, cortei mais duas. Aquela lá eu descartei, deixei lá junto com o outro grande. E essa aqui foi bem mais fininha que eu consegui. E vão ser essas aqui. Aí, eu vou passar... Vou ferver elas. Não sei se vocês fazem isso quando vão preparar. Mas eu sempre faço. Eu vou ferver essas duas fatias aqui. Depois, eu vou passar açúcar mascavo, gente. E aí, eu vou levar na airfryer. Pra ver se ele fica crocante. Enquanto tá lá, gente, fervendo lá o bacon. Eu já vou juntar aqui os ingredientes que eu vou precisar. Pra fazer o caramelo salgado. Eu vou falar aqui pra vocês, né? Vou precisar de açúcar, água, essência de baunilha. Creme de leite fresco. Só que eu não tenho creme de leite fresco. Eu vou colocar esse creme de leite de caixinha aqui mesmo. Vai dar certo? Não sei. Não sei se vai dar certo. Mas é isso que eu vou fazer. Por que que eu tô começando, gente? Já pelo caramelo. Porque... Ah, tá. E no caramelo também leva manteiga. Tá lá na geladeira ainda. Eu vou começar porque tem que tá frio, né? Já tem que tá frio pra eu colocar dentro do cupcake. Então, eu vou fazer isso tudo primeiro. E por último, eu vou preparar a massa do cupcake. E depois que tudo tiver frio, até mesmo a massa, aí eu faço a montagem. Ó, gente. Eu coloquei assim. Dentro desse papel aqui. Papel manteiga. E agora eu vou colocar ele assim, lá na air fryer. E vou ver o tempo ali que vai ficar. Eu coloquei em 200 graus por 5 minutos. Vou fazendo aos pouquinhos pra não passar do ponto. Agora vamos lá fazer o caramelo salto. Two hours later. O bacon tá pronto. Ficou bom? Ficou bonito? Não. Nada a ver. Não coloque papel manteiga na air fryer. Ela encolhe. Mas eu acho que vai servir porque eu quero. E eu já tá lá no fogo a água com açúcar. Pra caramelizar. E eu jogo o resto dos ingredientes. Que é a essência de baunilha. Creme de leite. Manteiga. Uma pitada de sal. E eu acho que é isso. Vou lá. Gente, o caramelo salgado ficou perfeito. Sério, eu tô boba. Tá? Uma delícia. Só que agora eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu esqueci de colocar a essência de baunilha. Será que dá tempo ainda? Coloquei, gente. Coloquei no seio. Eu coloquei lá e mexi porque ainda tá quente, né? Aí eu botei. Isso aqui é... Eu amo a essência de baunilha. Coloquei lá. E vou esperar esfriar um pouquinho pra provar. Porque eu provei rápido. Antes de botar a essência de baunilha. E tá uma delícia. Agora que eu botei... Não sei como é que tá, não. Mas deve tá muito bom. Vou esperar esfriar um pouquinho pra provar. E agora eu vou começar a preparar a massa do cupcake. Cupcake. Os recheios estão prontos. A cobertura, gente. Eu vou colocar... Eu tenho um doce de leite. Lá de Minas, aqui. Eu vou colocar só um pouquinho. Nossa, eu odeio coisa muito doce. E o meu marido também. Eu queria ter alguma outra coisa pra colocar em cima do cupcake. Mas aqui em casa, no momento, acho que não tem outra coisa que combine a não ser doce de leite. Ah, vou ver. Vou fazer aqui a massa agora. Peguei a colher que tá mais fria. Sabe o que é engraçado? Não tá muito doce. Não tá muito doce. Caramba. Que delícia, gente. Que delícia. Colesterol, né? Assim... Pede socorro. Mas é uma vez no ano isso aqui. Uma vez no ano. Então, pessoal, eu tô aqui preparando a massa. A massa é escura, ó. Porque leva açúcar mascavo. Aí eu tô aqui fazendo essa mistura. É uma massa um pouco grossa. Ela já tá, assim, parecendo que tá no ponto, tá vendo? Mas ainda falta uma xícara de farinha de trigo. Tô seguindo a receita direitinho aqui. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. Acho que vai dar bom. Ó. Misturando aqui. E daqui a pouco eu vou despejar já nas forminhas. E aí eu vou e mostro pra vocês, tá bom? Tô um pouco assim porque meu... Meu suporte que eu tô aqui é muito baixinho, gente. Eu tenho que ficar aqui abaixada. Daqui a pouco eu volto. Agora, gente, eu entendi porque faltava. Olha que coisa mais linda. A massa ficou incrível. É que eu nunca fiz cupcake, né? Aí eu não faço ideia de como é a consistência da massa. Eu devia ter derretido a margarina que eu coloquei aqui. Que hoje o clima não tá quente. E ela tá demorando aqui a derreter toda na massa. Bom. Só falta o ingrediente aqui agora que é o fermento em pó. Só isso que falta. E vou colocar nas forminhas. Já estou muito animada. Então, pessoal. Coloquei lá no forno. Já tem mais ou menos uns 15 minutos. Falta 5. Aqui falou que são 20 minutos no forno. Vamos ver o que que vai dar. Como eu falei pra vocês, eu nunca fiz cupcake antes. Então, não faço ideia. Vou falar mais ou menos quantos deram. Que tem uma forma aqui fora ainda. Que eu já coloquei a outra ainda enquanto eu enchi essa aqui. Não quis esperar encher as duas pra colocar, não. Que ela tem que... A massa tem que esfriar logo. Pra eu colocar o recheio pra ele chegar. Porque já tá começando a escurecer. Já é, acho que... 5 e meia. 6. Mais ou menos. E ele chega assim mais ou menos 7 horas no máximo. Então, pode ser que daqui a pouco ele esteja chegando. E aí... Já tem que estar pronto, né? Aí eu vou... Já tá lá. Falta só 5 minutos. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, pessoal. Ele tá quase chegando. Quase chegando mesmo. Naquela hora que eu... Pra vocês, eu acabei de falar com vocês, né? Mas já tem mais ou menos uns 20 minutinhos. Que ainda tava no forno. É... Aí o meu celular avisou. Ele tava chegando. E... Eu fiquei nervosa. Mas até agora ele não chegou. Então ele deve ter parado no mercado. Aí eu vou aproveitar aqui, olha. Como vocês podem ver, tá frio já. E... Vou tirar o melhorzinho aqui. Dois melhorzinhos. Pra eu poder rechear. Olha só que coisa linda, gente. Que ficou. Esse aqui, olha. Hum... Tá um pouco morninho aqui embaixo ainda. Mas eu já vou rechear e vou deixar ele esfriando sozinho. Porque o resto das coisas já tá frio. Então, ó. Aqui em cima tá friozinho. Minha mão tá limpinha, tá? Acabei de lavar. E é isso. Vou fazer esse. Vou arrumar um outro bonitão aqui também. Esse aqui tá bem aqui na minha cara, ó. Esse. Esses dois aqui. Vou fazer o recheio nesses dois. Eu já piquei o bacon. Ficou um pouco crocante. Vamos lá, né, gente? Tirar esse... Meinho aqui. Pra poder colocar o recheio. Tirei aqui. Acho que tá... Ó. Gente, tá bem fofo. Hum... Cheirinho bom. Olha, gente. Coloquei bastante bacon aqui. E caramelo. Agora eu vou botar mais um pouquinho. Agora eu vou colocar... Esse meiozinho, né? Assim. Muito bem. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o caramelo salgado mesmo aqui. Eu não vou passar outra coisa, não. Vou colocar ele mesmo assim. Que eu acho que vai ficar muito bom. Ó. Agora eu vou fazer o outro aqui. Rapidinho. Olha. Bom, pessoal. Com os cupcakes são pequenininhos. Eu... Sobrou um pouquinho aqui de bacon. E eu vou fazer mais. Porque eu quero provar um. Quero ver se esse negócio é bom. Eles tanto fazem. E falam que é uma delícia. Então eu vou fazer um pra provar aqui. Bom, pessoal. Tá aqui. Esse aqui é o meu. Agora ele pode chegar à vontade. Porque é só um cupcake. Assim. Só um cupcake. Então não vai ter problema nenhum. Olha só. Que cupcake lindo. Gente. Vou botar ele aqui no prato. Vou partir. Colocar ele aqui no prato. Olha só. Que coisa mais fofa, gente. Eu vou partir aqui. Vou mostrar vocês. Uau. Olha, gente. Que coisa linda. Olha isso. Gostoso. Mas eu confesso que achei que seria melhor. Assim, a massa ficou perfeita. Molhadinha. Macia. Sério. Tipo, tá impecável. Mas. Eu acho que o açúcar mascavo tomou muito, muito do sabor do cupcake. Eu acho que ele abafou os outros sabores, sabe? Mascarou, não sei. E sobre o bacon. Então. Combinou. Sinceramente. Eu não. É engraçado isso. Um doce aqui, ó. O bacon aqui, ó. Aí tem que comer devagar. Vamos ver se você consegue sentir o gosto do bacon. Encontrando com o caramelo salgado, uma massa. É bom. Confesso. Agora. Esperar ele chegar. E ver se ele vai gostar. E se vai descobrir qual é o ingrediente secreto. Tem que comer. Saboreando. E você consegue sentir a crocância do bacon. Do bacon. Agora é só aguardar. Já tá guardadinho ali. Tudo bonitinho. Quando ele chegar. Eu mostro pra vocês a reação dele. Ele experimentando. Aguardem. Two hours later. Pronto, pessoal. Já organizei tudo ali na mesa. Ele já tá sentadinho ali. Eu vou mostrar pra vocês. E ele vai provar agora essa belezinha. Vamos ver se ele vai descobrir o que eu fiz de diferente. Qual é o ingrediente secreto. Então, gente. Tá aí. Eu botei os dois bolinhos pra ele. Porque se ele não conseguir sentir o sabor. No primeiro tem o segundo. Eu já falei pra ele que ele pode cheirar. E tal. Mas é pra morder mesmo. E mastigar devagar. Saborear. Pra ver se ele descobre o que que é. Vou até sentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Primeira coisa. Tá gostoso? Sim. Maravilha. Estou ansiosa. Ainda nada? Nada. Muito, muito. Não conseguiu. Mas o que você consegue sentir aí? Goiabada. Goiabada? Uhum. O que que é goiabada aí? Rechei de banana de goiabada. Não, 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 não. Não é? Não. Tá muito longe disso. É. Tá sentindo alguma coisa crocante? Uhum. É coco. Coco? Não é não. Não? Não. Não, não é. Não, não sabe? O que eu achei não é, né? Não, não é. Parece que é coco crocantezinho assim, um pouco. Uhum. Não. Queijo? Não. Não sei, cara. Não faz ideia, né? Agora, então, gente, vou dar uma dica pra ele. Não vou falar o que é, não. É. Quando você morder essa parte crocante. Come sozinha essa parte crocante. Posso abrir? Ah, mas eu não quero que você veja. Vou comer, então, só a parte de baixo. Tá vendo? Né? Sexar. Sexar. Quando você sentir a parte crocante, degusta ela. Antes dele dar a última mordida, eu vou ter que revelar. Tá. Brigadeiro. Não. Eu vou ter que revelar pra ele antes, pra ele conseguir sentir o sabor. Porque ele não tá conseguindo. Vou começar por partes. Primeiro que esse cremezinho aí é caramelo salgado. Só que o recheio, que é o principal, é a parte crocante. Se tiver ainda aí, pega ela e come sozinho. É o que vem na sua cabeça mesmo. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Cara, não sei. Quer que eu fale? Vou falar, então, hein? Pessoal, vou revelar pra ele, pra ele conseguir degustar sabendo o que que é. Tá, vou te dar uma dica antes. É salgado. É alguma coisa que não era pra tá aí. É uma coisa que não era pra tá aí. É difícil. Sei não. Bacon. Que isso? É bacon, amor. Caraca. Por isso que ele é bem. Uhum. Combinou. Não é? Eu tirei a ideia daqueles programas que a gente assiste de confeitaria. Agora você sente o gosto do bacon. Não é que pode. Agora sim. De coco ralado, né? Coco ralado e... Que é... Que é... Que é outra coisa, né? Goiabada. Goiabada. Agora dá pra se tudo aí. Então... Combinou muito. Então tá aprovado. Então, galera. Foi isso. Ele gostou bastante. Infelizmente, ele não descobriu. Mas valeu a pena. Muito bom. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Infelizmente, ele não conseguiu acertar. Descobriu o ingrediente secreto. Mas... Eu amei gravar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários. Pra eu saber. E aí eu poder gravar mais, tá? A gente tava querendo que agora ele fizesse alguma coisa pra mim. E eu descobrisse o ingrediente secreto. O que vocês acham? Deixa bastante like aí. E escreve aqui embaixo que eu vou saber. Tá? Se você ainda não for inscrito, se inscreve no meu canal. Como eu já falei. Deixa o seu like aí. Por favor. Pra eu saber que vocês gostaram. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Pra que elas também possam ver esse vídeo. Muito, muito obrigado por vocês terem assistido. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.